Olá, queres saber como colocar o Universo a trabalhar para ti? Fica aí para o próximo vídeo. Ora, que história é esta do Universo a trabalhar para mim? Então o Universo vai trabalhar para mim? Sim, na verdade eu faço isso todos os dias. O Universo trabalha para ti todos os dias para que tu tenhas a vida melhor e para que possas cumprir o plano de vida que tu próprio desenhaste para ti antes de nascer. Sendo assim, o que é que é preciso fazer para nós termos o Universo verdadeiramente a nos servir? É simples, conecta-te com a tua alma, com as tuas vibrações primordiais para que saibas exatamente aquilo que é o teu desejo profundo, o desejo da tua alma, o teu propósito nesta vida. E a partir daí, quando conectares-te com esse desejo, vais deixar depois que o Universo te diga como lá chegar. Porque assim o Universo não vai complicar de alguma forma aquilo que é a tua jornada, porque tu não estarás a lutar contra ela mesma. Quando as pessoas dizem Ah, isto deve ser caro. Ah, o que é que foi que eu fiz para merecer isto? Ah, porque isto é tudo totalmente desagradável. Mas foste tu que emitiste a vibração antes de aparecerem esses reflexos. Porque o Universo responde 100% de acordo com aquilo que nós estamos a ser. Certo que às vezes há vibrações súbteis, há coisas subconscientes, há tudo e mais alguma coisa que possa contribuir para que o reflexo do Universo não seja tão agradável. Mas se nós soubermos, nesta relação com o Universo, entender porquê que isso acontece e como é que acontece, vamos facilitar todo este processo. É importantíssimo perceber como é que tudo isto funciona, como é que o Universo nos devolve os reflexos que devolve e como é que nós fazemos o Universo trabalhar para nós. E agora vem a parte fundamental. Porque se vocês estiverem, dia após dia, a sintonizarem-se com a vossa essência, com o vosso coração, com a vossa vibração primordial, daquilo que é o vosso desejo profundo, daquilo que querem cumprir nesta vida, a missão que vocês desenharam antes de nascer nesta vida, então o Universo é obrigado a devolver o reflexo disso mesmo, o reflexo de integração, de satisfação, de expansão e de cumprimento de um plano de vida que certamente será associado à beleza, ao amor, à compaixão e tudo mais. O que a maior parte das pessoas fazem parece que pedem ao Universo para que algo aconteça na vida delas como se estivéssemos a pedir, como se fazia pela religião, pedirmos ao Deus ou aos santos que aconteça qualquer coisa na nossa vida como se isso fosse um milagre. Não há maior milagre do que tudo aquilo que acontece todos os dias, a toda hora, que é a capacidade que nós temos de acionar mecanismos do Universo e fazer com que a nossa vida se abra, tal e qual como Moisés abriu o ar por aí dentro, vocês podem fazer na vossa vida, que é abrir os mecanismos todos do Universo e pô-los a vosso favor para que a vossa vida ocorra como vocês sempre desejaram e para que a vossa missão de vida seja verdadeiramente cumprida. Portanto, espero que este conhecimento te ajude, estas dicas te ajudem a pôr o Universo a trabalhar para ti, sabendo que ele sabe bem o que é que queres fazer. Obrigado e até ao próximo vídeo.